Eu creio no poder da oração. A oração é a forma pela qual nós conversamos com Deus. Tiago 5,16 diz, se confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. Diz também que muito vale em seu efeito a oração do justo. Saiba que Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que nós falhamos, nós erramos, nós picamos. Mas quando nós oramos e confessamos a Ele os nossos pecados, nós alcançamos a cura, o milagre e a vitória. Então é momento de você descobrir o poder da oração.